Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Vamos ao top 5 bioestratos? Bora! Eu trabalho com a marca há bastante tempo, vocês bem sabem. Eu estava olhando assim meus vídeos e eu percebi que eu não fiz nenhum, não fiz nenhum mostrando os favoritos, sabe? Os que eu mais gosto, como assim? Nunca fiz um favorito dos bioestratos. Então cá estou eu para um top 5 and uma menção honrosa, porque a gente é assim, né? O top 5 and menção honrosa. É menção honrosa. Eu não vou falar em ordem, assim, tipo, ah, esse é o que eu mais gosto, número 1, 2, 3, não, não tem. Eu escolhi realmente todos porque cada um está na sua categoria, tá? Certo? Bora! Começo com, vamos lá, shampoo, né? Shampoo, eu escolhi o da linha Pós-Coloração, que tem Gooseberry na composição, um poderoso antioxidante. Olha, olha, a pessoa sabe tudo, até decorou tudo. O poderoso antioxidante. E ele é legal para lavar os fios logo após a tintura e tudo mais, ou durante, né? Para você que pinta o cabelo. É importante, é interessante, porque preserva por mais tempo a cor dos fios, tá? Então esse daqui eu comecei a usar no lançamento, se eu não me engano, foi o ano passado, em 2017, o lançamento dessa linha. Eu gosto muito, não tem sulfato nem sal, não tem parabenos, silicones nem petrolados, petrolados, foi ótimo, petrolados na composição. Então esse daqui eu gosto e a fragrância é maravilhosa. Maravilhosa. Ele limpa e não deixa o cabelo com aquele aspecto ressecado. Ele limpa ao mesmo tempo que hidrata. É difícil, né? Limpa ao mesmo tempo que hidrata. Ele limpa sem ressecar o fio. Não tem aquela limpeza excessiva. Então eu gosto muito, ainda mais para uma pessoa como eu, que pinta o cabelo direto, tá? Outra... O segundo lugar. Vou falar máscara. Essa máscara da linha Noopo foi ótima, da Botica Cachos Perfeitos, ela é maravilhosa porque, primeiro, eles fizeram uma embalagem menor e depois já viram que era melhor fazer outra opção. Tem essa daqui de 450 gramas. Segundo, ela hidrata e nutre qualquer cabelo, além de um cabelo cacheado, crespo, qualquer tipo de cabelo. Se você tá precisando de algo mais potente no fio, se você acha que o seu cabelo tá... Nossa, o cabelo tá esquisito, tá desidratado. Essa daqui tava fechada. O meu cabelo tá desidratado, tá com uma cara, um aspecto... Ele precisa de uma força. Tem aqui, bau, 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 na posição em micro queratina. É... Gente, passa ela. Passa e passa com gosto. Não passa pouquinho. É... Quem eu indiquei pra usar essa máscara foi a Joana. A Joana do Futilidades. Ela é mais maravilhosa, meu cabelo não é cacheado. Será que vai dar certo? Vai. Aí ela foi, o chueiro passou só um pouquinho. Aí eu falei, peraí. Entrei e passei bastante. Não assim, não... Calma, não é excesso. Mas eu passei mais. É... Seguindo o cabelo. Sabe com o toque? A gente sabe que o cabelo às vezes pede mais produto. Pois então. Aí ela ficou um tempinho e percebeu o cabelo outro. Brilho. É... Ma... Maleabilidade. Maleável. Maleabilidade. Ah! Maciez. É assim, é visível a diferença. Essa... É... Essa máscara eu digo pra qualquer pessoa. Não importa se o cabelo é cacheado, é crespo. Não. É maravilhosa. E liberada para no e low pool. Aí, seguindo a mesma linha, botinha Cachos Perfeitos, tem o finalizador. Esse finalizador é o que eu mais gosto. Ah! Só uma coisa. Eu estou de tranças, mas eu estou fazendo um favoritos geral, tá? Porque, né? Favoritos com tranças, tem trança da vida. É... Esse finalizador eu realmente não sei quantos eu já usei desde o lançamento da linha. Ele é maravilhoso. Ele hidrata o fio. Ele deixa um aspecto saudável. Ele doa brilho. E o cabelo não fica pesado, tá? É... Estimula, sim. O... Quando você, né? Faz a fitagem, ele estimula e segura o cachinho, sabe? O mini cachinho. Ele segura o cabelo por um bom tempo. É... Você tem diversos day afters. Afters. Day afters. Com ele. É... Então, assim, você passou hoje. Você fica no mínimo uns 3, 4 dias, sabe? Com o cabelo legal, com o cabelo bacana. Então, eu gosto demais. Contém filtro solar e ação condicionante. Também liberado para no e low pull. É... Aí eu vou para um produto que estou usando agora, no momento de tranças, que é o Silitan. Ele é um creme que tem silicone, tá certo? Isso. Silicone e tutano. Esse daqui, ele é legal pra você finalizar penteados. Sei lá, você quer prender o seu fio, você... Você, sei lá, tá... É... Você tá, fez uma trança, uma trança só e você quer... Deixar o cabelo certinho. Então, é interessante você passar pra finalizar penteados. Ou então, é... Pra você que quer deixar, sei lá, você... Você tá com o cabelo... Você terminou de, sei lá, secar com o secador. Aí você deixa mais alinhado. Ele segura... Ele segura os frizzes. Os frizzes, foi ótimo. Ele segura o frizz. Eu ia falar os fios. E como eu uso? Eu passo na trança. No meu caso, é na trança. Passo na minha mão aqui, ó. E vou, porque a trança também fica com os fiozinhos arrepiados, né? E essa pontinha também, ela tende a ficar arrepiada. Então, ó... Eu passo na trança. E a fragrância é maravilhosa. Deus é Pai. Nossa Senhora. É muito bom. Ó, é dessa cor, assim. Tá? Delícia. E aí... É... Já falou quatro. Agora o quinto. O quinto é um creme pro corpo. É uma opção corporal. As pessoas podem me perguntar... Maraísa! Como assim, biostrato sem opção pro corpo? Tem. Tem. Se vocês não conhecem, por gentileza, conheçam. A linha Botica Lavanda. Eu... Eu queria colocar dois produtos dessa linha aqui. Mas... Era pra eu escolher só um, né? Então, eu escolhi este... Essa... Essa manteiga corporal. Porém, eu sugiro que vocês testem também o sal de banho. Sal de banho. Uh! O sal de banho é maravilhoso. E a manteiga corporal idem. Olha aqui. Essa daqui é a minha. É... Tem uma fragrância tão... Tão fina. Uma fragrância tão elegante. Tão evoluída. Eu... Eu não sei. É... É muito gostoso. Quer dizer, gostoso, no caso. A manteiga. Ela é muito gostosa. Ela hidrata a pele. É... Ai, não sei senhora. E a manteiga, né? Então, é pra pele seca. Pro frio. Ou não. Ou quando você tá com vontade mesmo de ter aquela hidratação power. É um indico. Vem 200 gramas. E... Dura muito tempo. Rende muito. Muito. Você espalha bastante. E não deixa a sua pele pegajosa. Você não fica grudando. É sucesso antes de dormir. Ou pra algum momento especial, né? Se é que vocês me entendem. Oca! E pra finalizar, aí... O sexto produto, que é... Um plus. É... Escolhi esse óleo de argã e cártamo. Tá? Tem duas opções. Tem esse daqui que é de 60ml. E tem um outro pequenininho. Que é legal pra carregar na bolsa. Válvula pump. Eu gosto de usar quando, né? Eu estou com... Com cabelo sem entrança, né? Com o meu cabelo natural. É... Dou dois pumps na mão. Esfrego. E passo depois que eu... Passei o finalizador. Depois que o cabelo já está seco. Aí eu passo, sabe? Só pra finalizar tudo. Antes de sair de casa. Ou até mesmo na rua. Ou então, quando eu acordo. Eu acordo. O cabelo tá compactado. Aí eu vou lá e solto os fios com a mão... Cheia de óleo. Tá? Então eu indico. Mas você pode passar ele... Antes de fazer... Antes não. Depois de fazer a escova. Você pode passar... Antes de lavar os fios com o cabelo, né? Você passa assim. Aí antes de lavar os fios você faz uma umectação. Você pode usar de diversas maneiras. Eu gosto de óleo porque você usa, sim, de tudo quanto é jeito. Então é isso! Sim, esses foram os meus produtos favoritos da BioStrat. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que eu não tenha explicado, falado aqui... Vox de informações não. Nos comentários a gente conversa e eu respondo vocês. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.